Amor e Crucificado Teu Jesus é condenado Por Deus que me escritou Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Bom dia para todos Que alegria poder estarmos juntos aqui As nossas duas comunidades irmãs São José, esposo da Virgem Maria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Mãe de Jesus, esposa de José Nós queremos juntos fazer essa caminhada Nessa primeira sexta-feira Ou a sexta-feira santa Nesse momento especial Em que nós deixamos nossas casas Deixamos nosso conforto Para estar junto com Jesus Nesse momento em que nós celebramos A sua paixão e morte E nós vamos fazer essa caminhada Com muita devoção, com muita fé e oração Desde já nosso agradecimento A cada uma e cada um que pôde estar aqui Bom dia para todos Bom dia Como o Padre Geraldo já fez a saudação Também agradeço a presença De todos os irmãos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Também aqui da Paróquia de São José Esse ano vai ser diferente Depois de dois anos Que nós não temos a nossa caminhada Este ano vamos fazendo a Via Sacra Vai ser com bastante tranquilidade Sem a correria Mas assim com muita calma Rezando, meditando Cada estação E é importante que cada um de vocês Como disse ontem Na celebração da Instituição da Eucaristia O Lava Pés É que hoje seja realmente Um dia muito especial para todos nós De oração, de silêncio De caminhar com Jesus De meditar Os seus últimos passos Que o levaram até o Calvário Por isso é para nós um momento muito especial Um momento de bênçãos, de graça Um momento de caminharmos com o nosso Senhor Jesus Cristo Então nós vamos iniciar Agora a primeira estação Temos aqui um Uma colhida Prendê-lo então E o conduziram Na casa Do príncipe dos sacerdotes Pedro seguiu-o de longe Acenderam o fogo No meio do pátio E sentaram-se em redor Pedro veio sentar-se com eles Uma criada Percebeu-o sentado junto ao fogo Encarou-o de perto E disse Também este homem estava com ele Mas ele negou Mulher, não o conheço Pouco depois Viu outro E disse-lhe também Tu és um deles Pedro respondeu Homem, não sou Passado quase uma hora Afirmava um outro Certamente também este homem estava com ele Pois também é Galileu Mas Pedro disse Homem, não sou eu Não sei o que queres dizer E no mesmo instante Quando ainda falava Cantou o galo Voltando-se o senhor Olhou para Pedro Então Pedro se lembrou Da palavra do senhor Hoje, antes que o galo cante Ligará-me as três vezes Saiu dali E chorou Amarcamente Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Bendita e louvado a seja O céu A divina luz E nós também na terra Louvemos a santa cruz E nós também na terra Louvemos a santa cruz Primeira estação Jesus é preso e condenado A morte Era a preparação para a Páscoa Cerca da hora sexta Pilatos disse aos judeus Eis o vosso rei Mas eles chamavam Fora com ele Fora com ele Crucifica-o Pilatos perguntou-lhes Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam Não temos outro rei Senão César Entregou-o então a eles Para que fosse crucificado Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja Todos os teus crimes pecadores Todos os teus crimes pecadores Pela virgem do foroça Vossa mãe com que é goza Pedo-o ai no meu Jesus Perdido ai meu Jesus Perdido ai meu Jesus Ave Maria Deus te faz Deus te junto Deus te exonde Dendo indications Yourdonosa Nossa mãe Tão piedosa Glória de abalda Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Neste momento nós vamos fazer a nossa carta parada Para a nossa carta e para a sua Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São José, Rogar por nós Nossa Senhora do perpétuo socorro Rogar por nós Todos os santos e santas de Deus Rogar por nós Meus queridos irmãos e irmãs Há dois anos Como o Dom Oswaldo nos lembrou Faz dois anos que nós Não pudemos realizar as nossas As nossas celebrações Nas portas abertas das nossas igrejas Não pudemos fazer as nossas manifestações Feliziosas E sair em procissão Como hoje nós Tivemos a graça de sair Em outros momentos também Estamos fazendo este ano Nessa Semana Santa E nesse momento a gente Ainda quer fazer uma memória Saudosa Tantos familiares e amigos nossos Que com certeza Alguns de vocês aqui presentes Perderam com os familiares E a gente reza por eles Estamos unidos também Com tantas pessoas Que às vezes Estão em casa Ainda com dificuldade de sair Não é mesmo? E outros irmãos e irmãs Que aí acabaram também Se acomodando um pouco E a gente precisa animá-los Para que eles possam voltar A rezar Celebrar conosco Então vamos fazer este trabalho bonito também De incentivar as pessoas A vir a participar das nossas igrejas E assim Se fortalecerem na fé Para também vencer as dificuldades do dia a dia E hoje A gente quer fazer uma proposta Não sei se nós vamos conseguir hoje Se não conseguimos hoje Quem sabe na próxima ou na outra Vamos conseguir Nós vamos dar um grande abraço Aqui nessa praça É um desafio que nós vamos estar fazendo Nós vamos aí dar as mãos E vamos fazer um grande círculo Em torno dessa praça Será que nós vamos conseguir O nosso grupo que temos hoje? Vamos tentar o desafio Então com tranquilidade Nós vamos nos organizando Vamos lá Que maravilha, né? Graças a Deus A nossa participação Na comunidade, né? Que vocês nos mandem Eu mando a paróquia São José Se o seu primo importe aí Aí no seu dia a dia Com esperança, né? Nós aqui do Perno do Socorro também Caminhamos com a esperança Para a graça de Deus Nós estamos celebrando 70 anos De caminhada aqui na paróquia Quando nasceu essa comunidade Quando nasceu essa comunidade São José já existia, né? E também a Brasil Monte Senar E estamos celebrando 70 anos Tantas pessoas ajudaram A levantar essa comunidade Muitos continuam Com essa comunidade Procurando ser Essa presença de Deus Junto com as pessoas Deus abençoe A todos vocês Da paróquia São José Da nossa paróquia Que eu quero o socorro Nós vamos caminhar assim, olha Irmãos, dadas, unidos, né? Cada um e cada um de nós Obedeceu no corpo O que é e o que tem A gente vai a vida Se tem os cumprimentos, não é? E deu isso Então vamos rezar Que as nossas paróquias Vamos rezar com Deus Que todos os nossos irmãos e irmãs Já partiram para Deus Vamos rezar com os nossos irmãos Que são distantes Para que se possa aproximar E para que possa se aproximar É, eu preciso de você Dependendo a sua provação Do texto em tudo Tudo dá, tudo dá A oração que Jesus O meu Senhor Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai 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 Amém. Amém. Agradeço de coração a participação de vocês, esse momento de solidariedade entre a paróquia de São José, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como aconteceu esse abraço na praça. Na realidade também, essa abraça, vamos dizer, ela significa para todos nós, todas as famílias que perderam os seus entes queridos nesta pandemia. Ou seja, é como se você estivesse abraçando aquela família, aquelas pessoas que estão sofrendo pelas perdas. Mas, como já foi falado, são dois anos que nós não temos as nossas atividades religiosas na Semana Santa. Esse ano nós pudemos, com a graça de Deus, recomeçar a nossa festa de São José, depois de dois anos também sem a igreja presencial, ou seja, a igreja fechada 2020, 2021. Ou seja, tempos difíceis, tempos de sofrimento, tempos de angústia, de perdas. Por isso, o abraço na praça é justamente essa solidariedade, esse amor para todas as famílias que perderam os seus entes queridos e todas as pessoas que estão sofrendo hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. E também, ao mesmo tempo, abraçando aquelas famílias que estão perdendo os seus familiares por causa dessa guerra na Ucrânia. Então, ou seja, tudo é motivo de solidariedade, de amor, de compaixão, de misericórdia. Jesus, Ele teve compaixão. E compaixão significa saber sofrer. Ele soube sofrer por toda a humanidade. E esse gesto que cada um de nós faz é no nosso dia a dia, esse sentimento de compaixão, de amor pelo outro, de misericórdia. Isso significa que nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E que cada vez, cada dia, cada momento, olhamos para o Senhor e configuramos a nossa vida a Dele. No amor, na bondade, na misericórdia e na compaixão. Agradeço de coração o Padre Geraldo por vir animando a nossa Via Sacra. Nós começamos lá na Igreja de São José, ou seja, a primeira estação. Concluímos com a décima quinta aqui na praça. Ou seja, nós caminhamos, fizemos a caminhada que Jesus fizera até o Calvário. Isso, para nós, é um motivo, assim, de olharmos sempre para Jesus e pedir que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Que tenha esse olhar misericordioso para todos nós. E, ao mesmo tempo, nessa sexta-feira da paixão, nós estamos também em comunhão com todas as pessoas doentes, com todas as pessoas que sofrem, com todas as pessoas que realmente estão hospitalizadas, não podem sair de suas casas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos. De coração, agradeço a presença de todos. Como o Padre Geraldo já disse, na nossa volta, nós vamos voltando, rezando o terço, até a Igreja de São José. Para nós, é um momento, assim, de plena comunhão, de penitência, realmente, de entrega, de confiança, plena no Senhor. De coração, eu agradeço a presença de todos, todos fizeram um esforço, saíram das suas casas, e estamos juntos nesse momento oracional. Que o Senhor abençoe a todas. Também aqui, no nosso salão, está aberto para um momento de oração. Tenho com as pessoas que, após aqui, esse momento, vai se encontrar em oração também, né? E obrigado aí pela presença aí de cada um e cada um de vocês. E a gente, que a gente em outras atividades, né? Também a gente possa realizar juntos as nossas duas comunidades, aí com o Dom Oswaldo. Cada um e cada um de vocês. Deus abençoe, proteja, né? E que nós possamos, aí, nesse dia de recolhimento, também, meditar o grande amor de Deus para conosco. Às 15 horas, então, aqui na nossa paróquia, vamos ter a celebração da paixão, a morte de Jesus Cristo. Eu acredito que lá, também, às 15 horas, na Igreja de São José. E também, convidamos a todos aqui, à noite, também, quem puder, né? E teremos, também, um momento da nossa meditação das últimas palavras de Jesus na cruz. E também teremos um pequeno, uma pequena procissão em torno da praça, com o esquife, né? Do Senhor Burto. Então, que seja um dia de muita reflexão, meditação, né? E para cada um, e cada um de vós. E, então, nós temos aqui, conforme os falamos, foi preparado, né? Um cafezinho, para quem desejar, né? Aqui, saindo aqui, à direita, então, está preparado ali. Em seguida, em seguida, vocês já voltam, né? Então, nós voltamos. Então, tá bom. Então, bom dia para vocês. Muita paz, muita força, muitas bênçãos de Deus. Deus abençoe. E podemos nos dirigir ali para o salão? Deus, por vossos passos, recebei em vossos braços A mim, pobre pecador A mim, pobre pecador Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto